Boa tarde, bem-vindos ao Teatro Maria Matos para a quarta conversa, ou quarta palestra no ciclo sobre a transição. Começamos com o Peter Tom Jones que falou sobre recursos naturais, depois a Anselmo Japa falou sobre trabalho. A última pessoa que esteve cá connosco foi a Caroline Steele a falar sobre comida e a cidade, ou a comida na cidade e no campo. E hoje à noite temos connosco o Paulo Magalhães que vai falar sobre um novo conceito legal para a gestão do planeta, nada mais nem menos. Esta noite vai ter três partes. A primeira parte será uma apresentação pela Luísa Schmidt que está aqui connosco. Obrigado Luísa por ter aceito este convite a moderar o debate hoje à noite. A Luísa também vai começar por falar sobre um projeto que ela coordena, que é o Observa, que é o Observatório de Ambiente e Sociedade. E a seguir o Paulo vai falar sobre o tema. E depois temos tempo para conversa, debate, para perguntas e respostas. Resta-me só dizer que, pronto, os agradecimentos. Em primeiro lugar, esta conferência e o ciclo de conferências é parte de uma iniciativa de uma rede internacional que se chama House on Fire, que é apoiada pelo Programa Cultura da Comunidade Europeia. Também tem o apoio do British Council de Lisboa e da Fundação para a Computação Científica Nacional para o web streaming que vai acontecer ao longo deste espectáculo. Desta... Sim, pronto. Normalmente fazemos espectáculos aqui. Desta palestra. Bom, desejo-vos uma boa noite. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Mar, que é um prazer estar aqui, neste palco. E vou ser muito rápida, porque realmente o que nos interessa e o que nos chamou aqui foi a conferência que o Paulo Magalhães vai preferir a seguir a esta minha intervenção. Mas como hoje é o Dia Mundial do Ambiente, vou dizer um pouco, vou-vos falar um bocadinho das inquietações para o futuro, relativamente aos problemas ambientais, que eu acho que neste momento estão a agudizar, mesmo em Portugal, em Portugal bastante, e no fundo em situação de crise, parece que o ambiente está a perder o lugar de prioridade estratégica. E isso vai-nos sair muito mais caro a todos, porque de cada vez que se deixa degradar um recurso, que se deixa... que se cria um problema ambiental, inevitavelmente vai-se criar despesa pública e as externalidades ambientais não pagas vão sempre recair sobre alguém, ou seja, nós. E como o Estado não tem dinheiro atualmente, então transformamos-nos mais rapidamente no pagador, mesmo que não sejamos nem poluidores nem utilizadores. E justamente por estar numa situação de crise, onde hoje as pessoas estão com muito menos gratificação pelo consumo, torna-se muito mais importante a gratificação pela qualidade de vida. E isso com duas vantagens claras, que é compensar a qualidade de vida que as pessoas têm visto diminuir em termos de capacidade de compra, e por outro lado, um efeito positivo também de calcular a cidadania, em vez de cairmos cada um por si. E por isso o espaço público é cada vez mais importante. E o cuidar do bem comum pode ser, que é o que vamos falar também aqui hoje, pode ser... é necessário para compensar as pessoas quando elas estão de facto a regredir, em termos de capacidade de consumo, e há um estatuto de cidadão-consumidor, faz parte da nossa liberdade. Portanto, nós não podemos deixar que a crise desestruture a nossa sociedade, e essa sociedade tal como a conhecemos, portanto, as expectativas que temos, de certos modos, tem em mudança e em declínio essa relação ao consumo. E os atos... é interessante porque os atos de... e quem estuda o consumo sabe isso, não é? Os atos de aquisição são atos de regulação social também, não é? As pessoas têm uma espécie de disciplina enquanto consumidores, não é? Comprar em si é um ato de disciplina social. E da afirmação também, claro. E no momento em que há a frustração desses valores, é importante, cada vez mais importante, os valores do ambiente e do espaço público. E por isso, acho que vem a propósito dizer isso hoje aqui, porque os valores ambientais são valores comuns e estão ligados àquilo que nós podemos chamar os bens comuns difusos. E eu coordeno o Observatório de Ambiente, Sociedade e Opinão Pública, que é um observatório que, no fundo, tenta perceber como é que em Portugal se tem... As pessoas têm valorizado se preocupam ou não com os problemas e com que tipo de problemas. E nós verificamos que, portanto, é conhecer, conhecer, mas também promover os valores ambientais como empenho público, cívico e de conhecimento. E também a articulação entre ambiente e economia, não é? O ambiente não vive aliado à economia. Ecologia e economia são palavras chiamesas. E, por outro lado, também a articulação com a ciência. Portanto, os problemas ambientais também têm uma ligação direta com a ciência muito forte e uma sociedade culta cientificamente desenvolve-se civicamente melhor. Portanto, também há aqui a ligação entre ambiente e democracia, que nós trabalhamos bastante, e políticas públicas. E temos uma coisa interessante, é que temos uma geração mais nova, que é claramente mais culta, mais científica e mais ambientalista pelos dados que temos, que mostramos. Agora vou-vos só mostrar muito rapidamente, e vou passar os slides a correr, porque só queria que vissem algumas das coisas que fazemos. É este, não é? É este, é este aqui. Está em baixo. E agora é F5. Isto já vos disse, portanto, do Observatório, que é no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Portanto, compreender os fenómenos, disponibilizar a informação e dinamizar iniciativas e eventos. A nossa agenda, temos este, o Ecoline é um produto que nós criámos no âmbito da Convenção de Aros, portanto, acesso à informação, participação e acesso à justiça, mas no caso da justiça nós não incluímos, é mais acesso à informação e participação. Temos vários temas, depois esses temas têm uma dimensão temporal, especial e temática, e temos uma cronologia, portanto, os nossos temas principais são estes, vão desde a agricultura até ao turismo, ou seja, para nós o ambiente é um tema vasto e alargado. Temos resultados de inquéritos tratados, notícias, portanto, temos notícias de todo o século XX, por temas, dados estatísticos também, trabalhados e tratados, desde que as estatísticas existem em Portugal e não são, quer dizer, desde os anos 60. Depois, este tipo de infografias, dependendo dos temas que estamos a tratar, eu trouxe este porque este sei que é um tema caro ao Paulo, a questão dos oceanos e do mar, e depois só para vos mostrar também a memória e mudança. Temos muita, a parte histórica é extremamente importante na nossa base de dados, e, portanto, nós temos sempre, através da memória, podemos compreender o sítio onde estamos hoje, não é? Portanto, isto é a Praia da Rocha em dos anos 60 e hoje, o Cacém, portanto, o território, o espaço público é algo que nos preocupa muito, e, portanto, nós vamos sempre buscar coisas antigas para se ir compreendendo o presente. E ficava-me por aqui, porque agora vamos dar a palavra ao Paulo, é por isso que estamos aqui todos, ao Paulo Magalhães. O Paulo Magalhães, eu tenho aqui uns folhetes, depois quem quiser, se o observa, pode levar, claro. O Paulo é jurista, é investigador da Universidade Nova de Lisboa, onde também é doutorando em Ecologia Humana, foi um dos membros fundadores da Coercos, coordena na Coercos um projeto, este projeto muito interessante, que é o projeto do Condomínio da Terra, o Ecosaldo, Floresta Comum e Greencork, que são os projetos dele, e em 2007 publicou um livro sobre esse assunto, acabou de sair um texto dele neste livro do Instituto de Ciências Sociais também sobre este mesmo assunto, e é um ótimo companheiro de viagem, porque nós estivemos no Rio Mais 20 e conseguimos realmente atravessar aquela conferência, que não foi fácil, de uma maneira muito agradável e informada e informativa. E, portanto, Paulo, o desafio de nos organizarmos como os vizinhos globais. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, por gastarem este pedaço de tarde aqui connosco. Obrigado, Luísa, por estar mais uma vez a moderar e a participar nestes eventos. Obrigado ao Maria Matos, ao Marcos, por ter o convite que me foi endereçado. E dá parabéns pelo tema, pelo tema da transição. Nós estamos sempre em transição. Podemos estar numa transição em que nós tentamos moldar o que vem aí, o futuro, tentamos construir o futuro, ou então deixamos que os acontecimentos tomem conta do nosso futuro. E dos temas todos, que são temas muito interessantes das conferências anteriores e das que faltam, eu, porque trabalho este tema já quase desde, pelo menos desde que comecei a trabalhar o livro, e de forma inconsciente antes do livro, a transição é realmente esta, o tema central da transição. Eu acho que nós estamos numa fase, em termos de história da humanidade, em termos do direito, mas sobretudo em termos das relações sociais, que estão na base do direito, nós estamos numa fase de, nós construímos um mundo em que tentamos sempre vencer os outros. Há uns anos estivemos numa conferência em Barcelona, por acaso, em que, sobre linguística, em que o professor de linguística contava a história da humanidade, a história do planeta, só através da língua. E falava que, falou claramente, as línguas que existem são as línguas vencedoras. Cada grupo de seres humanos, de 40 a 50 seres humanos, tinha o seu próprio dialeto, a sua língua. Para chegarmos a isto, houve milhares e milhares de línguas que desapareceram. É sempre uma relação de domínio e de dominado. E que agora, quanto é quase esta informação genética da nossa espécie, de dominar, sempre que se está em posição disso, de conquistar, de tirar o que se pode, no direito internacional, uma regra sagrada, e quase que ainda hoje o é, é o primeiro a chegar ao primeiro serviço. E por isso é que nós fomos para os descobrimentos e chegávamos e pinhamos uma bandeira, pinhamos o nosso escudo para marcar a presença. Isto é meu. Tudo isto foi feito, o primeiro a chegar, o primeiro serve-se. E agora chegar à conclusão, quando o nosso percurso, a nossa informação genética é contrária a esta, chegar à conclusão que eu dependo daquele. e que é uma relação potencialmente muito conflituante e muito tensa. Eu sabia que eu posso até dominar, mas eu dependo dele e ele depende de mim. Organizar isto é extremamente complicado. E, portanto, o que eu acho que a questão mental vem trazer essencialmente à espécie humana é esta questão da interdependência. E esta interdependência nós estamos a descobrir também na economia, nas sociedades, na Europa, em que, inevitavelmente, é sempre esta tensão entre o individual, e isto acontece nas nossas vidas, na sociedade, o individual e o grupo, e nas relações internacionais, os indivíduos são os Estados, e o comum é o comum. Só que o comum não existe. Então, é esta tensão que levou à tragédia dos comuns. Isto é, as altações climáticas são uma tragédia dos comuns à escada global. E cada um foi sempre este, cada um sirva-se enquanto puder, o mais que puder, e como é que nós vamos agora viver, organizar, harmonizar esta tensão que a interdependência nos traz. Se nós não fizermos nada, se não formos nós a construir esse futuro, o inevitável caminho de uma interdependência que não é harmonizada é o deletério. É aquilo que se chama uma arma de destruição massiva em que nenhum ganha. Portanto, é esta situação, ou que ou saímos todos vencidos, ou saímos todos vencedores. E este é realmente, digamos, este período de transição da descoberta desta tensão e desta organização. A única forma de construir, então, digamos, esse algo novo é perceber isto, ter consciência disto e como é que nós vamos organizar isto. E o Condimento da Terra é um projeto em que usa uma construção jurídica que já existe de harmonização do comum e do privado sobre o mesmo bem. E vamos falar sobre isto, explicar isto bem. Já existe esse modelo. Agora vamos tentar o aplicar à casa comum da humanidade. O que é que é preciso para isso? A descoberta do todo, desta independência, começou com o buraco do ozono. Foi a primeira vez, isto foi no final da década de 60, quando um cientista da NASA, o James Lavalock, põe a hipótese de todos os CFCs que estão a ser emitidos, isto em 60, desde 1940 e tal, quando começou a usar CFCs, estarem todos acumulados no Pão Norte. Ele escreve um artigo na Nature e quase que nem assume isto de forma direta, porque a ser verdade, dizem-lhe mais tarde, isto era uma revolução completa. E o é. A verdade é que isto estão lá acumulados, como todos nós sabemos. Isto para o direito é, sobretudo para o direito internacional, é a maior revolução que isto implica no direito. O facto de eu estar dentro do meu país, emitir algo que se acumula num sistema que é global, que vai até para o Pão Norte e que afeta todos. Nós não sabíamos isto. A geração de hoje sabe isto perfeitamente, já sabe que o CO2 está acumulado na atmosfera, mas, quer dizer, não sou tão velho como isso. Quando, aqui há 30 ou 40 anos, nós não sabíamos isto. Cada um tinha a sua casa fechada, o seu país. E é uma relação de vizinhos contíguas. E não há o global. Ora bem, como é que a gente vai resolver este problema? Outro facto desta questão global é esta sopa de plástico que existe hoje no Pacífico. Existem duas ilhas a boiar de plástico, cada uma com mais ou menos 10 metros de altura, que está de compor ali, cada uma delas tem o tamanho dos Estados Unidos. Quem é o lixo? Quem o limpa? Os dados são para todos. E o lixo é de todos, com certeza. E para complicar ainda mais o sistema, as emissões que nós fazemos para a atmosfera também são apercebidas pelos oceanos e altera por completo a constituição química dos oceanos, está a acidificar os oceanos. Isto leva à substituição do peixe da vida nos oceanos. E por trás, porque existe uma natureza que nós não a vemos, ao contrário do que nós juridicamente construímos a concepção do espaço, da natureza como espaço, para nós, em termos jurídicos, existem duas naturezas. A natureza-espaço, o meu território, a minha casa, a minha área, aquela floresta que é limitada. E existe a espécie, uma espécie que é protegida, que a lei lhe reconhece existência jurídica. Só que esta natureza nós não a vemos. E até hoje, como não a víamos, só os cientistas é que vêem, nós ainda não a reconhecemos existência. E vamos falar disto mais à frente. E, portanto, estamos nesta transição, este aqui são as alterações climáticas. Este é um quadro muito giro, em que as quatro estações começam a desafinar, que é o que nós estamos a viver hoje. Por isso, já vamos ter uma semana cheia de chuva. E, portanto, esta tragédia global dos Global Commons tem efeitos nefastos em termos da interdependência. E, quando as interdependências não estão reguladas, o efeito é a afirmação cada vez, porque os efeitos são tão nefastos, que a tendência, ou, aliás, a tendência natural é uma crispação de identidades. Cada um vai tentar afirmar, ainda mais em oposição ao outro, e surgem os nacionalismos e a quebra da... Porque todos estão a perder, e, portanto, cada um é o salvo de quem puder. E temos dois caminhos, não é? Quer dizer, ou seguimos o caminho do delitério, da destruição massiva comum, ou construímos a património comum. A Europa não se juntou, por amor entre os países europeus, e do que está a acontecer agora, se vai haver, mais uma vez, duas soluções, ou a guerra dá origem a um acordo, à construção do comum, ou, então, a alternativa é uma arma de destruição massiva para todos. Isto, para perceber, em termos jurídicos, a revolução que isto representa, em termos de humanidade, não é? Quer dizer, nós, até há pouco tempo, tínhamos as relações jurídicas e ambientais, este quadro é o professor Gomes Canutilho, estavam mais ou menos definidas. Quer dizer, a gente conseguia saber o emissor, o receptor, há um nexo de causalidade entre facto e dano, e conseguimos apurar responsabilidades. Podiam ser vários emissores ou vários receptores, mas a gente conseguia, a gente tem que provar que aqui, este poluiu, ali no rio, foi aquele que recebeu, foram vários que receberam, mas há a identificação, digamos, dos atores. Quando nós passamos isto para o global, a coisa muda de figura. Muda tudo. O certo é que nós estamos hoje, nós somos responsáveis pelas alterações climáticas que estamos a ter hoje, pelas nossas emissões, mas também ela já vem de trás, não é? E nós estamos a fazer agora para deixar para o próximo, não é? Como é que nós vamos resolver isto? Elas começaram em 1800, com a evolução industrial. Elas são cumulativas, são duradouras, são globais, depois se combinam umas com as outras e têm efeitos combinados, e a gente emite para o ar, mas depois vai para a água e depois a água dá a cabo da biodiversidade e depois entra-se no sistema, é tudo, está tudo ligado, não é? Isto permitiu-nos, inclusive, também, descobrir o sistema terrestre, isto é, se a gente não tivesse feito estas coisas, provavelmente aquilo que nós hoje sabemos sobre o sistema terrestre, como ele funciona, foi este próprio erro que nos permitiu descobrir isto, não é? E, portanto, pensar que vamos resolver este problema usando os mesmos raciocínios ou os mesmos instrumentos que nós usamos que tiveram esta origem, não dá, não é? Nós temos que construir inovação em direito internacional, temos que ser capazes, com imaginação, trazer para as nossas sociedades esta realidade que existe. Porque, como nós assistimos todos os dias, há conferências atrás de conferências internacionais, há documentos internacionais, e esta questão do todo e do inter-geracional, isto que eu falei de danos que nós estamos a receber de passado, danos que nós estamos a deixar as próximas gerações, e o todo, o todo não existe, não é? Quando a Luísa disse que nós estivemos no Rio Mais 20, para mim foi uma experiência muito marcante a ida ao Rio Mais 20, que uma coisa é a gente ouvir as notícias das conferências, outra coisa é estar lá na sala e ver, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, ver o que se discute, como se discute, e perceber que o todo não existe ali, cada um está a falar do seu interesse, da sua vírula, e discute-se a vírula. E não é, eu ouvi dizer, eu ouvi, eu ouvi vírulas, horas a discutir vírulas, de textos que toda a gente já conhece, que já estão mais que feitos sobre a água, sobre... É inacreditável. Inacreditável. Aliás, foi depois do Rio Mais 20 que o projeto que vou falar agora, de fazer uma candidatura, de haver algo de concreto que a gente faça, foi lá no Rio Mais 20, depois de eu assistir àquelas reuniões, que saiu de lá essa decisão. Nós, por exemplo, na Convenção das Alterações Climáticas, temos... As alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. No UNCLUS, que é a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, no preâmbulo diz, claramente, o mar, os oceanos, devem ser tratados como um todo. Na Convenção da Biolicidade, é o sistema de suporte da vida, é o todo. Fala-se no preâmbulo. Depois, quando chegamos ao resto da lei, por exemplo, da Convenção de Direito do Mar das Nações Unidas, é a divisão de tudo. Qual é a minha água territorial, qual é a tua, tu até não é que pescas, eu até não é que pesco, tu para entrar na minha água tens que fazer isto, eu para entrar nas tuas águas tenho que fazer aquilo, está tudo regulado ao mínimo. Chega mesmo a isto, estão a ver aqui como é que se divide o mar. E ele, às tantas, precisa ser dividido. Eu preciso saber onde é que pescas e tu onde é que tu pesco. E para tu ires pescar aqui, tens que pedir autorização a isto e aquilo. Isto, às tantas, tem que ser mantido. Só que, para além desta realidade humana, de ter que dividir isto, há uma outra, que, quer a gente divida, quer não divida, ela existe. Ou nós somos capazes de transportar, de representar essa realidade no nosso sistema, ou o sistema não se vai estar preocupado com as nossas divisões. Esta é uma questão central que não é dizer vamos acabar com as divisões todas no mar, vamos dizer que é comum, darmos todos um abraço, e somos todos amigos. Não é isso. Isso não vai acontecer, isso não é realista. é sobre se as divisões que estão aqui são uma abstração jurídica, que é válida entre nós, entre os países, entre pessoas, são abstrações jurídicas humanas, então temos que construir uma abstração jurídica também, humana, para homens, para as sociedades humanas, que represente uma realidade que está por trás desta. Aquela natureza que nós não vemos. Nós falámos ali há bocado o processo químico da natureza que nós não vemos. Este processo existe aqui. E se este processo não está a funcionar, cada um pode ter o seu território, que é só aqui, eu vejo que pode não ter peixe. E nenhum pode ter peixe. No entanto, é que eu vou estar dividido. E está organizado em três, mas podem não ter peixe. E a harmonização entre o comum e o privado, ela de alguma forma já existe no planeta. A questão do condomínio já existe. Nós hoje no planeta, nós temos aqui a Azul e aqui na Antártida, é patrimônio da humanidade. Os fundos marinhos são patrimônio da humanidade. O alto mar é considerado um global common. A Antártida é patrimônio da humanidade já. Só que, para além do espaço, isto é, até hoje, os patrimônios da humanidade, os global common, são aquilo que está para lá da linha de fronteira. Tudo o que sobra, depois de que nós dividirmos, é comum. Este é o conceito que nós temos hoje. Só que existe um outro, uma outra natureza que não vemos, que determina o que está dentro e o que está fora. O que está dentro e o que está fora. E que não lhe interessa estas fronteiras. Como é que nós vamos, então, representar estes ciclos, estas correntes marinhas, que determinam o funcionamento de todo o sistema. Nós sabemos que existem as correntes marinhas profundas, que são estas, que a profundam nos polos, que vêm por baixo, que depois voltam a sair e que, mais ou menos, para terem noção, uma molécula de água está em média 12 dias em terra para estar 200 anos no mar. A média é mais ou menos esta. A água que nós temos sempre foi a mesma ao longo do planeta. Ela vai mudando ciclo, muda uma molécula mais ou menos 200 anos a dar a volta ao planeta. As correntes superficiais. E depois, por cima destas correntes, o sistema climático. E para isto acontecer, existem aquela natureza que nós não vemos, que não tocamos, que não conseguimos pegar e guardar dentro da minha, dentro do meu país, dentro das linhas do meu país. Existem determinadas condições de conceitações biogeoquímicas que determinam este funcionamento. Isto é, quando nós falamos de alterações climáticas, qual é o problema do aquecimento global? O aquecimento global não é um problema de temperatura, no sentido de deixarmos de usar casacos e passarmos a andar todos de t-shirt. O problema é que nós alteramos todos estes ciclos se alterarmos estas composições. e aqui o todo, como é que nós vamos governar isto? Este todo em harmonia com o que também não podemos acabar com o individual, com o Estado. Como é que nós vamos governar isto? Esta é a grande questão. E como as pessoas têm noção deste todo, já saíram da própria ONU drafts do que é que é uma constituição global para o planeta, depois as reações são, depois vai haver um diretório, um super Estado que vai mandar nos outros todos e as reações estão aqui quer nos Estados Unidos quer no Canadá onde tomaram mais consciência deste problema. E não é isto. A questão é que também este sistema global também não é um Estado que vai governar. Como é que nós vamos então resolver esta questão? Esta frase é de um professor que nós vamos falar a seguir, que ele diz que mais que uma solução nós precisamos de um conceito que permita uma solução. Isto é, este problema do facto de eu emitir isto aqui e de ir para o sistema global isto requer um novo conceito que nós não tínhamos, que nós não sabíamos que o planeta funcionava assim. Portanto, temos que construir um conceito que permita uma solução para isto. E este projeto nasce neste conflito aqui, não sei se se lembra, isto foi em 2002, no conflito entre Portugal e Espanha, aqui no Prestige, lá em cima da fronteira do Minho, em que os espanhóis, e que é regulador do raciocínio que nós temos da abstração jurídica, a partir do momento em que a gente sabe que há ali uma fronteira, para nós existe a fronteira. Então, quando o Prestige partiu e começou a sair o petróleo, a solução dos espanhóis foi passar o barco para as águas portuguesas. Como se o petróleo, houvesse ali a barreira, o petróleo só ficava nas águas portuguesas. E nós reagimos da mesma forma, nós pusemos, fizemos o que pusemos, dentro do jogo, fizemos o que tínhamos a fazer, pusemos os barcos do nosso lado, na altura era ministro do Paulo Porto, ministro da Defesa, e pôs os barcos a defender a nossa soberania. E o barco ficou do lado de lá e a realidade ambiental, três barcos no meio do oceano, no meio de uma bolha de petróleo, realidade jurídica, uma linha que não existe ali no meio. Mas isto é para perceber que quando as abstações são desconectadas com a realidade, umas em cima das outras, a gente perde a noção da realidade. E isto que está aqui é o que nós vemos nas negociações do Rio Mais 20. O raciocínio é o mesmo. Porque o comum não existe. E o comum aqui existe, quer a gente, quer a quem não. E partindo disto, depois uma conta que eu tinha para pagar no condomínio, que eu tinha que pagar uma janela que eu achava que era da minha vizinha da frente, e afinal era a nossa, eu não sabia. Até eu perceber que aquilo que eu estava a pagar no meu condomínio não era a janela da minha vizinha, era uma janela que era a nossa, que se não estava cuidada, todos nós sofríamos os danos. O prédio desvalorizava e a minha fração também. Eu fiquei a perceber aqui esta dinâmica entre o comum e o privado, em que eles são simbióticamente dependentes um do outro. Isto é, eu, por sufrir do meu privado, o comum tem que estar cuidado também. Então, é muito interessante esta construção jurídica do condomínio porque na faculdade de Direito, pelo menos na minha, ensinaram-me o que é o privado e o que é o comum. Não me disseram que os dois eram possíveis juntos. E que quando estão juntos no mesmo bem, materialmente invisíveis, isto é, eu não consigo chegar ao meu apartamento e tirar o meu apartamento de lá e levar para outro. O bem é materialmente invisível, não conseguimos dividir aquilo. E a construção jurídica partiu da realidade do prédio e construiu a abstração. Definiu milimetricamente o que é o comum, o que é o privado e criou regras. E disse, cada privado tem que contribuir com X para o comum. E a forma de garantir o comum é este. Isto é muito interessante porque um dos livros mais interessantes que eu li de direito foi já nesta para fazer o livro foi um livro que se chama, um livro em Espanha chamam-lhe isso propriedade complexa, não tem nome. Os espanhóis tentaram definir o condomínio, nós chamámos-lhe propriedade horizontal, eles chamaram, olha, é complexo e não tem nome. Chama-se propriedade complexa. Não conseguimos definir isto porque devem haver aqui pessoas que vivem em apartamentos e quem vive num apartamento seu, seu, seu tem duas ou três paredes. Tudo o resto é comum. O teto, o meu teto é chão do vizinho de cima, o meu chão é teto do vizinho de baixo, as paredes são comuns, a parte de fora, a maior parte dela são comuns. Propriedade mesmo que se possa dizer que é minha, são duas ou três paredes. Tudo o resto é comum. Uma estrutura é comum, o sistema de água é comum, o sistema elétrico é comum, tudo o resto é comum. O que é que eu tenho, afinal? Meu, meu, não sei o que eu posso dizer, meu, meu, tenho uma abstração, um conceito, um papel que me diz que eu posso vender aquela fração. É uma abstração. E por isso é que chama-lhe propriedade complexa. E este foi o segredo do condomínio. Engraçado, porque a solução jurídica sempre para resolver estes conflitos foi dividir as coisas, delimitar. E o engraçado é que se o delimitar não resolve esta questão ambiental, porque o mar não é divisível, às tantas, a solução vem outra vez da divisão. Dividir. Só que é perceber o que é o comum no planeta. Esta é a grande questão que desde 2007 andamos à procura de resposta. Porque a solução foi dividir. Organizou o que é partes comuns, o que são sistemas comuns e o que são o privado. E imaginem que isto não tinha sido feito. Que o papel dos juristas não tinham feito isto. Não era possível vivermos em cidades. As pessoas olham muito para a questão jurídica como a questão da sanção, da multa, da condenação dos tribunais. Sim, mas a função primeira do direito é organizar. Delimitar competência, delimitar direitos, delimitar obrigações. Esta é a função primeira. Fazer o resto sem fazer isto, como acontece no direito do ambiente. O direito do ambiente é uma lista enorme de proibições sem ter organizado previamente direitos e deveres. E depois não resulta, não funciona, não se consegue aplicar. e este foi o segredo do condomínio. E, portanto, quando a gente passa isto para o direito internacional, este é um professor que, em 2009, foi ali quando fizemos o primeiro congresso de condomínio da terra que teve a Luísa presente, o professor Sobrinho propôs que o sistema climático fosse património da humanidade. Na altura ouvi aquilo e nem percebi bem as implicações todas que uma coisa destas podia ter. mas isto obriga-nos a fazer esta primeira questão que é um sistema pode ser património. Podemos construir um objeto de direito, uma coisa nova, que seja o sistema? O sistema climático? O que é que é o sistema climático? Como é que a gente pode delimitar o sistema climático? Qual é o objeto do sistema climático? Ele só lançou a ideia, mas depois não foi mais longe que isso, mas lançou a ideia que foi conceptualmente inovadora e genial. Indo por este caminho, já há outras coisas que não são objetos, que são natureza, que não são apropriáveis no sentido de eu pegar nela ou de eu delimitá-la como um espaço, que são património da humanidade. O Genome Ombano foi classificado há pouco tempo como património da humanidade. Isto quer dizer que não há nenhuma empresa que possa registrar o Genome Ombano que aquela informação que é intangível que nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos tocar no Genome, posso tocar na Luísa, não posso tocar no Genome Adela, há aqui, digamos, a matéria e algo que é material mas que está dentro da matéria, que nós não podemos registrar e que é de todos e que tem que ser gerido com os princípios do património da humanidade. Já existe um património natural intangível que é o Genome. Quando nós olhamos para a história do planeta, então aí a partir realmente o professor Sobrinho abriu, digamos, ao projeto uma nova, um novo caminho de investigação, quando olhamos para o estado do planeta percebemos que este planeta não é apenas uma bola com água com 510 milhões de quilómetros quadrados que o que distingue este planeta dos outros vou já mostrar este slide é este sistema que está aqui. Planetas com área há muitos no universo. Com o sistema que nós temos aqui só conhecemos este. Só que este sistema que nós temos aqui neste planeta não foi sempre este sistema. Este sistema já tem muitos estados, já tem composições na atmosfera completamente diferentes do que nós temos hoje. O planeta tem 4 mil a 6 bilhões de anos, mais ou menos, e as condições biogeoquímicas que permitiram o desenvolvimento da espécie humana surgiram nos últimos 10 mil anos. A nossa espécie tem 250 mil anos no planeta, mais ou menos, e só nos últimos 10 mil anos ela conseguiu expandir-se e construir uma civilização complexa como nós construímos. Porque surgiram as condições ambientais que permitiram isso. O engraçado, nós tivemos em janeiro cá as pessoas do Planet Boundaries que estão a trabalhar connosco. O engraçado, já naquela conversa no fim, no último almoço, dizia-me o Will Stephan, que é um cientista lá, um dos cientistas, dizia-me assim, ó Paulo, mas não foi uma questão de frio na última glaciação. Foi uma questão de não haver CO2 suficiente na atmosfera para as plantas crescerem de um ano para o outro. Se não podiam não crescer de um ano para o outro, não podia haver agricultura. Sem agricultura não podíamos construir uma civilização complexa. não havia CO2 suficiente na atmosfera para haver agricultura. É muito interessante isto porque as pessoas têm sempre a ideia de que havia a glaciação e, portanto, não podia desenvolver-se. E, portanto, este último período dos últimos 10 mil anos é que surgem estas condições biogeoquímicas que são uma estrutura de concentrações na atmosfera e na água e no sol que permitem que isto funcione desta forma equilibrada que nós conhecemos. Aquilo que se chama o Holoceno. Foi esse o último período dos 10 mil anos. E a pergunta é esta. Será que um sistema assim, intangível, que nós não conseguimos agarrar, não podemos pôr uma fronteira para dizer isto é meu, isto é teu, pode ser um património? Esta foi a questão a seguir ao desafio do professor Sobrinho. Esta é a questão que se coloca. Como é que nós resolvemos este problema? Estão a ver que este planeta é mais do que uma esfera com uma área geográfica e um jurídico tem soberania sobre a área geográfica. Não tem sobre o sistema. Não está no conceito de soberania, no objeto de soberania o sistema natural não é objeto de soberania. Ora bem, as ciências do planeta já que nos começam a abrir este livro, da mesma forma que nós conseguimos abrir o livro da genética do ser humano, foi um novo mundo que se abriu. Com o Damásio também abrimos muitos dos fenómenos psicológicos e emocionais que nós temos já conseguimos traduzir em química no cérebro e abriu-se um novo livro para explicar estes nossos comportamentos. Também no planeta já se começou a abrir o livro do funcionamento do sistema terrestre. Perceber quais são as concentrações que nós para manter este holoceno não podemos ultrapassar. E quais são as consequências disto? Perceber a funcionar como um sistema terrestre. É evidente que não temos certezas. Mas já sabemos. Já há ciências e cursos ciências do sistema terrestre. O Will Stephan que esteve cá é um cientista do sistema terrestre. Não é da geologia, da biologia nem da crema. É de tudo. E já há cursos só sobre isto. E isto tem um código genético. Tem um alfabeto para falar disto. E andávamos à procura de definir este património intangível. Quais são estes limites. E depois isto foi engraçado. O Iriato não está cá. Vai estar daqui a duas semanas cá. Não é duas semanas mas é em julho. Não é que ele vai encerrar este ciclo de conferências. E quando andávamos nesta discussão vamos fazer uma conferência em Serralbes sobre isto. Sobre este património natural intangível em que estou a organizar com o Iriato. Ele manda-me um artigo que escreveu em 2006 sobre património incorpóreo. Património cultural incorpóreo. Em que tenta ele definir. Eu li aquele artigo que já disse à Luísa bem umas 20 vezes. E ele tem esta imagem fantástica. Em que ele fala do metapatrimónio e do património. O património constituinte e o constituído. Isto é, o património intangível é aquele que permite que o tangível exista. São as condições que permitem que aquilo que nós vemos seja inteligível. É esta relação eu explico muito bem aqui entre software e hardware. Isto é, o hardware um planeta uma bola existe noutros planetas. A matéria. Pode existir computadores sem software só que não funcionam. o software existe tem direitos e paga-se bem paga-se mais que o computador provavelmente. Nas marcas é a mesma coisa. Isto é, há uma natureza que não é visível que não é palpável mas que existe. E o interessante é que como eu dizia nesse artigo não podemos voltar à discussão cartesiana em que se discutia se a lei da gravidade era a natureza ou não era porque não se via não era capturável. Ela existe. É a natureza. Não é uma natureza de uma espécie que eu quero proteger não é uma natureza de uma área que eu quero proteger. Ela existe e determina tudo mais. Imaginem o que é isto sem a lei da gravidade. Portanto, a natureza não é apenas fisicista e biologista. Há uma outra natureza. então é este metapatrimónio que define que permite que o outro exista. Se nós construímos um património comum da humanidade que é uma prestação jurídica humana é um monumento intangível humano que representa esta natureza no nosso sistema o sistema terrestre é mais nós hoje estamos a falar de discutir com os planet boundaries quais são os indicadores já mais vi um slide que podem servir-nos para representar esse património no nosso sistema quais são os limites o CO2 o ozono a biodiversidade como é que a gente vai tratar disso andamos a discutir isto neste momento quais são os indicadores quais são os limites já já têm limites para grande parte deles como é que nós podemos falar então desta natureza que não é palpável que não é geograficamente limitável mas que nós sabemos que existe que determina a qualidade da nossa vida que as tantas é este é o principal dos patrimónios da humanidade eu lembro-me que ainda sem conseguir explicar as coisas desta maneira que estou a fazê-lo agora quando decidi fazer a tese sobre isto eu fui ter com a professora Alexandra Aragão a Coimbra em que eu lhe falei de uma natureza intangível que eu não sabia explicar ainda muito bem e perguntei-lhe acha que eu posso e ela respondeu-me assim Paulo a existir um património da humanidade é esse e hoje está a que te explicar é este software da natureza que permite estas condições naturais do sistema este estado do sistema que se nós não intervirmos nele em média atendendo ao histórico do planeta demora mais ou menos os períodos interglaciares 100 mil anos mais ou menos nós já usámos 10 mil faltam ainda 90 mil tínhamos mais para manter igual ao 100 faltam 90 mil há muita geração humana por aí muita este é o nosso património o principal o património dos patrimónios o metapatrimónio o software do nosso sistema este Rockström e o Stefan proporam estes nove neste momento estão a falar de três e estamos já também o Global Footprint Network também vem cá a esta conferência de Serraldo em novembro estamos a discutir estes três e quais são a métrica para depois governarmos este património não adianta fazer mais um património de humanidade dizer vamos ter todos amigos esta biosfera é um património de humanidade por isso nos preâmbos se depois não temos instrumentos de o gerir de contabilizar o que cada um faz ao património e portanto esta proposta inclui também já a procura de soluções para isto e o único património que nós temos para dar para ter estas pessoas connosco como os Planet Landers e o Global Footprint é uma ideia que nós tivemos nós quando mandamos mails a fazer convites o que temos para oferecer é uma ideia um site com uma ideia não é nada não pagamos não pagamos as palestras e portanto é isso é a procura desta destes limites e é interessante também pensar nisso quando a gente fala em Planet Boundaries e depois eles explicam lá isto bem os planetas não são limites do planeta isto são limites humanos para o planeta o planeta tem 4,6 milhões de anos para trás com muitos estados do sistema completamente diferentes deste já teve aí muitas espécies que estiveram cá que deixaram de estar e portanto estes são os nossos limites do planeta a gente chama-lhe limites do planeta mas não são são os nossos limites do planeta e é uma faixa relativamente estreita que se a gente vê variações isto nunca está sempre a funcionar como nós sabemos há picos mas dentro dos últimos 10 mil anos há determinados níveis que nunca alteraram e portanto se o sistema é comum nós temos que identificar então o que é o sistema temos que o de definir é isto que nós estamos a fazer e de limitar quais são a 350 o limite que nós temos na atmosfera só para ter noção de como isto umas coisas implicam as outras o sistema é tudo isto só que nós estamos há pouco tempo passámos os 400 ppm partes por milhão de CO2 na atmosfera nós tínhamos no início da revolução industrial 275 partes por milhão de CO2 na atmosfera neste momento estamos em 400 dizem os cientistas que não devíamos ter passado os 350 a última vez que o planeta teve 400 ppm de CO2 na atmosfera foi há cerca de 3 milhões de anos a última vez que tivemos e qual é o problema disto o problema disto é que aumenta o efeito de estufa aumenta o efeito de estufa derrete ou derretem os polos ao derreterem os polos aquilo que nós vimos há bocado as correntes não afundam ao não afundarem para ao não haver a diferença de temperatura entre o Equador e os polos toda a termodinâmica que existe que fazem os ventos movimentarem pode parar e se parar gela gela que é a temperatura que nós devíamos ter caso não houvesse efeito de estufa o efeito de estufa foi o que nos protegeu o que nos protege mas tem que ser moderado tem que estar dentro daquela faixa que nos permite realmente ter este clima que nós temos e isto juntam-se outros fatores aqui outras químicas além do CO2 que tem a ver também com a biodiversidade que é a capacidade de nós mantermos a resiliência de recuperarmos do sistema não perder a capacidade de recuperação e por isso a biodiversidade tem que ser um dos limites mas isto quer dizer nós podemos usar três ou quatro indicadores destes para representar todo o sistema no nosso sistema humano então eles próprios assumem nos artigos que fazem dos planetas que existem muitas dúvidas porque depois isto não é meramente chegamos aos 450 e acontece isto não é? porque depois há uma série de fatores de mecanismos de feedback que depois nunca sabem qual é o período de recuperação como é que isto não conseguem a gente não pode pegar no planeta e levá-lo para dentro de um laboratório aumentar a temperatura baixar e ver as reações e provar eles assumem que têm incertezas e mais uma vez quando nós temos incertezas destas e vamos tê-las sempre há que ter noção disso o que é que a gente faz com estas incertezas? há uma frase muito interessante que diz as incertezas ambientais só podem ter solução numa certeza social isto é isto é o que se chama uma presunção legal isto é o que é uma presunção legal a gente parte do que conhece para inferir o que não conhece um exemplo muito simples para vocês entenderem o que eu estou a falar nós uma presunção legal que todos nós conhecemos o álcool no sangue o álcool no sangue não é o 0,5 a Luísa pode ter 0,6 e está perfeitamente a conduzir e eu com 0,4 0,3 perfeitamente não há duas pessoas iguais depende de uma série de fatores enormes tem a ver se a questão está quando há uma dúvida destas presume-se 0,5 para todos obtém-se a informação da ciência que nos dá as informações e 0,5 para todos a mesma coisa na velocidade do carro às tantas é mais seguro ir num BMW a 150 do que num Fiat Uno todo estragado a 80 o bem que nós queremos proteger é a segurança o que vai a 150 vai mais seguro do que o que vai a 80 como é que nós vamos resolver isto senão tínhamos que ir para todas as situações em tribunal ver os pneus ver se está a chover se não estava na curva se estava ao sol em uma infinidade de variáveis como é que nós conseguimos resolver a vida em sociedade 120 para todos quero lá saber qual é o carro é uma regra social uma certeza social que permite que eu consiga prever o meu comportamento prever o dos outros e que todos nós sabemos qual é a regra isto permite-nos as presunções as presunções legais servem para que seja possível a vida em sociedade e portanto nós temos estas informações hoje dos limites do planeta que não são certezas absolutas os cientistas assumem isso mas temos informações que nos permitem tomar decisões sociais e sabemos também por muito difícil que seja medir que seja contabilizado e que tenha um valor saber que uma floresta vale mais pelo serviço que presta que o valor da madeira alguém é capaz de dizer o contrário toda a gente quando diz a Amazônia é muito importante porquê? por causa do montante que tem lá em valor de madeira ou pelo serviço que presta a toda a humanidade há um benefício isto é há uma alteração química um serviço ambiental global é uma alteração química positiva que se faz na atmosfera ou na hidrosfera a questão está se juridicamente esta alteração não existe ela também não vai poder existir economicamente e portanto se não existe economicamente a floresta como uma coisa tão importante que é só entra no pino quando eu a corto que em termos de valor é uma ínfima parte do valor do serviço porque o serviço não existe juridicamente nós na nossa sociedade não o reconhecemos como ele existe e por isso as aves continuam indo abaixo porque eu posso ter ali um recurso enorme de super importância mas para o meu PIB só entra nesse dia portanto este património intangível podia capturar estes serviços nas contas quanto é que tu fizeste positivo para o comum quanto é que fizeste negativo o que é que tu fizeste ao património só que o mais importante aqui é meter o positivo para alterar a regra da exploração dos recursos porque nós vamos explicar aqui este livro do comum é muito interessante já vi aqui várias vezes que se falam da Ostram a Ostram e o Leonor Ostram foi pai-me nova da economia e ela trabalhou só com os comuns aquele dilema que eu falava há bocado da interdependência numa relação seja ela de um grupo pequeno ou de um grupo à escala global ninguém quer ser o otário ela usa esta palavra otário porque ela própria no livro e nos trabalhos que faz fala do otário quem é o otário o otário é aquele que está num grupo e está a fazer bem para o comum eu tenho umas florestas ótimas eu absorvo CO2 produzo oxigênio limpo a água faço tudo nem pulo nada e portanto eu faço bem para o comum os outros absorvem tudo ficamos todos na mesma e eu fico para trás que sou o otário e num grupo ninguém quer ser o otário isto chama-se o dilema do prisioneiro ficam todos os prisioneiros uns dos outros e portanto depois não é possível a ação coletiva então ela trabalha quais são as condições necessárias para haver uma ação coletiva em que ninguém sinta que é o otário que vai perder em que todos chegam à conclusão que todos podem ganhar podem ganhar em quantidades diferentes mas todos ganham ninguém perde quais são as condições necessárias para isto existir e ganham um pré-minóvel com isto a primeira tem que haver confiança como é que se constrói a confiança o primeiro passo é saber o que é o comum que é alguma coisa que nós não sabemos ainda em termos globais o comum um comum verdadeiro que não é só o que está para lá das fronteiras que está dentro do meu estado que está dentro dos outros estados está dentro de todos os estados o sistema ainda não existe como patrimônio comum e fazer bem para o comum se valer e deixar de sair de se dispersar por todo o planeta como se dispersa e cair num buraco negro que não existe se isto passar a entrar nas minhas contas no meu pito eu sou capaz não só condicionar o meu comportamento mas sou capaz de prever o comportamento do outro a condição da confiança é prever conseguir prever o comportamento dos outros se eu sei que o meu positivo vale o dos outros também eles também vão fazer positivo e vão tentar diminuir o negativo para ter o melhor saldo possível para o público e alterar por completo a regra do jogo então estão a perceber porque é que é necessário um suporte jurídico global intangível para falar de economia verde porque quando nós falamos de serviços ambientais nós estamos a falar de serviços que nós não conseguimos guardar na garagem num armazém e dizer quando tu me pagares eu pego neste serviço e dou-te não podemos fazer isso não só eles estão sempre disponíveis como da mesma forma que os serviços ambientais positivos estão sempre disponíveis para todos os negativos também estão não é? e portanto este é um problema que nós temos que resolver e que tem que ser resolvido juridicamente para depois ser resolvido também econômicamente tem que ter existência jurídica para depois ter existência económica um serviço ambiental eu não consigo dizer enquanto tu não me pagares eu não te sirvo não consigo fazer isso não é? e portanto a única forma de resolver isto é dizer há um património comum que captura tudo o que se faz de positivo e negativo qual é o saldo de cada um e agora vamos acertar contas e aqui o acerto de contas não é pôr um preço e comprar e vender como foi no mercado do carbono aqui o acerto de contas é qual é o teu saldo e haver uma instituição que gera o saldo e vai investir e vai tratar do comum um administrador do condomínio não é? porque isto não é quando estamos a falar de ambiente não estamos a falar de comprar por 10 e vender por 20 o interessante estamos a falar de bens vitais e o interessante mais uma vez o jurídico aqui já resolveu o problema eu dou sempre o exemplo da vida humana não é? a vida humana não tem preço mas o certo é que os tribunais dão indenizações dão compensações e o que não quer dizer que eu consiga comprar a vida de ninguém é uma compensação uma coisa muito diferente não é? e um tribunal quando há um atropelo seja o que for ah perdeu um braço perdeu não sei o que vai saber se tem filhos se há pessoas a cargo não sei o que e aquele é compensado por 10 mil e o outro é por 200 mil porquê? porque tem mais pessoas a cargo quer dizer que a vida de um balde de 10 e outra balde de 200 não quer dizer as responsabilidades que deixam que se deixa cá por facto de ter morrido tem esta compensação não há um mercado de bebidas há compensações não se compra por 10 nem se vende por 20 compensa-se que é muito diferente e aqui não é um mercado é um acerto de contas entre todos com um preço comum para todos é isso que se propõe por isso é construir uma economia verde que pressupõe esta base jurídica global intangível que capture estas coisinhas que estão em cima das árvores que as capture que as contabilize e que as punhasse se dá contas e precisamos de uma métrica não é? e mais uma vez o jurídico aqui estamos a falar só de juros portanto as coisas jurídicas sem falarmos de sanções ainda não falamos de sanções ainda e nem mais falar de tribunais ainda porque a fase é só de organizar esta frase do Jorge Miranda que é muito interessante não é? se a igualdade consiste em tratar igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual se ver o que é igual ou desigual pressupõe um padrão um ponto fixo que só a lei pode oferecer não é? é muito interessante isto também porque quem fala quem lê sobre serviços ambientais valorização de serviços ambientais de métricas o Global Footprint fez uma métrica bem logo sem quantos a dizer que a métrica não inclui o chumbo não inclui aquilo que é uma abstração que é uma alegoria que não está cientificamente provada a métrica alguém acha que vamos ter uma métrica que mete a natureza toda lá? não a métrica mais uma vez é um instrumento humano que representa a realidade no nosso sistema humano e muito mais importante do que ter a melhor das métricas é que todos usem a mesma e a partir do momento em que todos estamos a usar a mesma se descobrimos uma melhor que nos permita uma relação mais próxima mais real com o planeta a qualquer momento podemos mudar a métrica portanto o mais importante aqui é conseguir este ponto fixo chegarmos a acordo com a mesma usarmos a mesma depois se tivermos que mudar nos ambos e a questão do valor ainda agora estávamos lá fora a falar disto a questão quanto é que vale o serviço ambiental se é vital quanto é que vale é a mesma história da vida humana o problema e faço estudos de valorização de serviços ambientais e são importantes porque realmente o valor é enorme quer dizer eu faço em termos de serviços ambientais para ter uma noção disto o valor destas coisas quanto é que valeria a floresta uma floresta se a madeira preservasse a floresta original lá na serra do pico do areeiro e vocês viram a água toda vir por lá mas um dos serviços ambientais não globais é a relação hídrica aquela inundação que nós tivemos na madeira com aquele prejuízo todo humano e material se tivéssemos uma floresta lá em cima grande parte da água não chegava a queimar desta forma que chegou isto é um serviço ambiental esse valor consigo capturá-lo localmente mas se houvesse lá floresta também havia outros serviços ambientais a questão é que nós não podemos chegar à floresta e pagar os milhões de prejuízo que houve ali isso não resolveu o problema a questão está é que não pode valer zero tem que haver essa compensação e esta frase da professora Sandra Aragão diz muito isso quer dizer se nós não mudarmos isto vai ser sempre barato explorar recursos chegar lá e terá o que ser o primeiro a usar e aqui a proposta é uma métrica comum e um valor comum cada unidade dessa métrica de benefício ao sistema natural terrestre a toda a humanidade deve ser compensada da igual forma porque os benefícios são iguais para todos esta é a proposta depois o eco-salmo isto é a diferença a inclusão na mesa das negociações do positivo que implica essas condições de prever de reciprocidade e de privilegiabilidade que são necessárias para uma ação coletiva e o acerto de contas mais uma vez o ambiente não é um produto que se transaccione é um produto para se manter mas para se manter tem que haver aqui alguém que gira o comum que gira o comum que faça esse acerto de contas que permita a justiça que permita o acordo porque nem quer ser o otário o dilema do prisioneiro que nós já falámos que é realmente muito interessante e que explica muito bem esta situação na teoria dos jogos desta situação de que torna-se impossível uma ação coletiva sem haver estes esclarecimentos prévios sem haver este porque estão presos uns dos outros como é que nós vamos quebrar estes laços de prisão se não construindo uma coisa que é nova que é primeira coisa definir o comum segunda definir uma forma de gerir o comum e depois esta tensão que eu costumo chamar esta frase do Kant que vem nesse livro que eu estava a falar há bocado que é chama-se a paz perpétua do Kant que tem lá esta frase que diz claramente só na produção do ITS comum poderemos garantir a cada um o seu direito e esta frase encerra esta tensão a tensão entre o meu interesse e o interesse de todos que é por natureza oposto mas eu só consigo tê-lo quando o de todos também existe e portanto este é um dilema é um dilema que o condomínio chamam desta frase o condomínio de Kant que foi resolvido de alguma forma nos nossos prédios com o condomínio com a organização de definição do que é o comum do que é o privado como é que os dois delimitar e regras e uso e regras de contributo para o comum porque eu só pago porque percebo que eu sem o comum também não tenho o privado e portanto é esta transição do meu e do teu para o nosso para a interdependência para conformarmos para harmonizarmos a interdependência e quais são as vantagens desta construção deste património primeiro capturar aquilo que são externalidades negativas e positivas que a economia chama externalidades capturá-las lá serve de padrão para 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 fazer esta contabilidade portanto para capturar lá isso e para definir quais são os indicadores isto é se eu disser que no património os indicadores são estes são estes eu vou fazer uma métrica em função deste património e portanto delimita também o objeto de governança em termos políticos o que é que a ONU então vai gerir vai gerir o sistema não é um super estado que vai dizer aos estados tu não podes fazer isto no teu território não há este património agora se houver este património cada estado vai gerir o seu próprio território em função também do seu saldo para com o comum porque ele vai procurar ter um saldo positivo para com o comum não vai ninguém a dizer-lhe tu não podes deitar isto abaixo ele vai ter que gerir em função do saldo que tem com o comum e há também aqui em termos negociais há um património que serve de digamos de 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 almofada entre os estados serve de negociador de de intermediário entre os estados e este é realmente digamos já estou na fase final não sei quanto tempo não controlei assim o tempo isto é um grande risco construir o comum é um grande risco a situação não 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 é fechada é apenas um exercício de tentar construirmos o futuro haver um património que serve de projeto que nos une para construirmos um futuro à volta do qual nós podemos construir um futuro uma ideia de futuro o preço sempre de uma coisa destas que parece sempre utópica e intangível quase impossível mas quer dizer qual é a alternativa não é quer dizer nós sabemos que o sistema existe que somos interdependentes todos ponto não podemos negar essa independência esta independência é forçada é nos imposta pela natureza não nos é querida que tomáramos nós cada um dentro do seu cantinho conseguisse resolver as coisas dentro de si e os vizinhos cada um tratava da sua vida que foi assim que se dividiram nos Estados só que não conseguimos fazer isso então se quando existe interdependência e não harmonizamos o resultado é uma máquina de destruição massiva é a tragédia dos comuns esse é um risco muito grande esse sabemos qual é o caminho o outro risco de construir o comum é uma grande aventura é um desafio enorme mas parece que é um risco que não podemos deixar de correr eu gosto todos os anos na minha agenda agora para terminar na minha agenda ponho sempre uma frase do Edgar Morin que diz a minha esperança reside no improvável e esta frase diz muito pouco o provável que vai acontecer já todos nós sabemos o improvável se nós analisarmos a história é que tem feito os grandes movimentos da história é o improvável o improvável tem acontecido muito ao longo da história e portanto a única esperança reside no improvável a probabilidade de se subir a construir ou conseguir é mínima eu tenho plena noção de que estas são as forças menores que neste momento existem no mundo tem a força de ser uma ideia só obrigado bom e eu não sei se isto está ligado agora muito obrigado Paulo acho que foi uma excelente uma excelente sessão é extremamente interessante e inovador esta ideia e complexa também é complexa mas eu acho que era bom darmos agora o palco às pessoas quem quiser intervir fazer perguntas comentários interrogações está alguém a querer falar sobre perguntar alguma coisa muito boa tarde foi muito agradável a sua conferência é mesmo muito interessante e estimulante há um pequeno problema que eu vou perguntar se está a ser tratado primeiro um pequeno problema com o dilema do prisioneiro como sabemos o dilema do prisioneiro é um jogo não cooperativo portanto toda a sua construção desta ideia de condomínio requer a cooperação e é um pouco essa a mensagem da Eleanor e Holmström que era a confiança permite que as partes conheçam o que as outras partes pensam e por pensarem sabem o que a outra vai reagir etc e que eram situações que sobretudo sociedades agrárias localizadas tinham resolvido na partilha de riscos intertemporais por outro lado há aqui uma construção daquele ecossaldo e como aparentemente não vamos fazer a revolução de acabar com as nações e com o seu património digamos de fronteiras e essa construção jurídica internacional tem sido pelo menos tão boa como outra o meu problema tem a ver com o que os economistas chamam o endowment ou seja os países são muito diferentes a nível do seu saldo de partida e portanto como é que funcionam esses ecossaldos qual é a forma como se gera essa diferença de ponto de partida uma vez que talvez saiba porque parece que já passou por todos os tipos de áreas científicas que por exemplo na economia isso está resolvido por meio de uma coisa chamada joga-se antes do contrato social joga-se a reafetação de rendimentos de forma a que seja possível encontrar um equilíbrio e portanto que é o ótimo de pareto e portanto isto é só uma imagem não quer dizer que tenha que ser assim construído mas de facto essa reafetação inicial permite que as pessoas se possam encontrar numa curva de contrato se essa reafetação não existir isso é impossível ou seja o enforcement é impossível e pronto era só para saber em que estado é que está esta problemática e agradecer muito porque fiquei muito interessada em continuar a ler sobre os seus assuntos obrigado se calhar podemos dar mais uma e depois o Paulo não é? há nenhuma pessoa Boa tarde as minhas felicitações pela conferência que foi realmente estimulante e muitíssimo interessante e eu gostava só de fazer um outro comentário um deles tem que ver com aliás o tema pelos vistos foi tratado ou trazido pelo viriado Sra Manho Marques quando fala na questão do património incorpóreo intangível por aí fora de facto há uma reflexão enfim não muito antiga mas tem sido aprofundada na área do património cultural sobre o chamado património imaterial que está inclusivamente há situações em que há classificações de património cultural imaterial portanto já formalizadas já existem portanto é enfim eventualmente pode ser massa crítica a ajudar a consulta desses processos pode ser massa crítica a ajudar a reflexão um outro comentário que eu gostaria de fazer não sei se sou oportuno se não a conferência pelo que eu percebo foi centrada sobretudo em questões de economia e questões jurídicas portanto é o tema fundamental e portanto desse ponto de vista é natural que a questão humanidade seja tão valorizada pronto faz todo sentido estamos a falar de economia e de leis faz um bocadinho confusão é uma questão ética talvez faz um bocadinho confusão que se insista nesta ideia de património de humanidade taxa de carbono possível para a espécie para os humanos etc e não se não se coloca sequer a questão de que é um património que não é só não é exclusivo de uma única espécie que é a espécie humana quer dizer faz-me um pouco independentemente de ter havido realmente uma série de outras espécies que já desapareceram e por aí fora quer dizer olhando para o tal sistema terrestre ele é património da espécie humana sim senhor e de todas as outras que com ela coexistem neste momento e portanto penso que é uma questão ética eu penso que é uma questão ética que deve ser levantada ainda que a orientação seja outra enfim tenha que ver sobretudo com questões de economia e de direito mas penso que é que é é fundamental enfim reflete-la também eu passava então para responder eu começava por esta por esta última vamos à questão da ética ele depois vai estar disponível no site do projeto da próxima conferência que tem um discussion paper que fala desta questão da ética de uma forma curta eu devo dizer que eu devia ter eventualmente falado vou pôr um slide sobre isso porque está inclusive no discussion paper é uma das discussões que em termos internacionais nas discussões nos colocam sempre se não é uma visão antropocêntrica nós apropriarmos do digamos do sistema não é nós não nos apoiamos do sistema é uma forma de o representar no nosso sistema esta é uma outra ótica por exemplo na discussão dos direitos dos animais eu acho que a visão antropocêntrica é dar direitos aos animais isto é o ser humano o direito existe para os homens inventado pelos homens nós não temos o poder de dar direitos aos outros as condições humanas as condições biogeoquímicas que permitiram o desenvolvimento da espécie humana permitiram igualmente o desenvolvimento de uma série de outras espécies foi um boom de biodiversidade que aconteceu no pós-holoceno isto é se nós mantivermos as condições do sistema terrestre do holoceno há uma série infinita não a gente ainda hoje não conhece a biodiversidade existente de muitas outras espécies que beneficiam que necessitam das mesmas condições que nós precisamos estamos a garantir os direitos das outras espécies na nossa ótica do direito entende portanto é evidente quando nos perguntam é antropocêntrica é uma visão antropocêntrica ou é ecocêntrica é as duas ao mesmo tempo é bom explicitar tem toda a razão quando eu digo há um slide que falta falta esse slide explicar isto porque realmente é uma das questões que colocam quase sempre e portanto falta realmente um slide sobre isto quanto à questão do património imaterial o que nós queremos fazer é uma candidatura à Unesco de património imaterial natural da mesma forma que no património cultural houve a evolução que demorou 30 anos do património físico-cultural físico o espaço geográfico de uma floresta o património natural o monumento a cidade a zona histórica que são bens físicos materialmente delimitáveis houve uma evolução de 30 anos que deu origem à convenção do património imaterial que agora o fado as expressões culturais ideias expressões da mente humana é essa a definição que tem proteção jurídica a evolução é se isto aconteceu num património cultural chegou à altura de fazermos a evolução também no património natural objetivamente é isso portanto isso é o fundamento da candidatura é esse ok? mas tem que dar negócio diga? tem que dar negócio tem no sentido quer dizer traz o negócio que dá no património a classificação do objeto traz mais benefícios em termos de turismo porque ganha uma marca distintiva que o distingue dos outros porque dá-lhe uma garantia de qualidade digamos assim de importância nós estamos quando falámos do sistema não podemos aumentar o turismo ao sistema terrestre quer dizer só se estivéssemos fora do planeta e vinhamos cá para conhecer o sistema terrestre porque agora tem uma classificação portanto o objetivo é realmente permitir criar um digamos um património que sirva de base à construção de uma contabilidade entre todos quanto à questão do dilema do prisioneiro eu não sei como é que o apresentei se não o apresentei bem a ideia é ultrapassá-lo quer dizer é criar as condições de confiança de conseguir prever o comportamento do outro para eu conseguir mudar o meu quer dizer e desta forma ultrapassar este dilema não sei se é esta a questão foi isto não é esta é está mais interessada ou não é que o saldo vamos ver se eu consigo eu toquei aqui realmente vários temas porque inevitabilmente quem se mete num caminho destes tem que fazer a difícil experiência da interdisciplinaridade que não há outro caminho para o fazer mas não sou quer dizer já vi várias vezes o gráfico de parede mas não sou economista ora bem qual o impacto do EcoSalvo em termos de economia em termos de atingir entre o benefício e o digamos e o custo eu não sei qual o montante o que eu sei juridicamente entende é que tem que haver um valor comum qual o valor eu não sei percebe? quer dizer o que eu acho é que isto se tem que ir construindo depois de se aceitar isto tem que se construir o valor é evidente que os países têm contributos diferentes agora um país que tem uma grande biodiversidade que tem uma grande porcentagem digamos do capital natural chamemos-lhe assim ou da biocapacidade do planeta ele também não vai entrar em acordo se este recurso que ele tem que beneficia a todos também não for reconhecido o Brasil com a forresta tropical percebe que a questão é esta portanto a única forma de todos sentirem o seu interesse defendido é sentirem que o seu interesse está representado e eu posso não ter um grande recurso ambiental no meu país isto é o meu território não me presta grandes serviços ambientais ao planeta ao conjunto então provavelmente eu vou ter que ter prestar outros serviços isto é repara nós hoje na economia temos países que tiveram a sorte de ter no seu território recursos naturais como o petróleo por exemplo que exploram e vendem e temos países que têm outros recursos mais importantes ainda que são ecossistemas que moralmente não é aceito que se possa ter compensação por isso por estarem a prestar aos outros quer dizer eles vendem o petróleo e o produto que fazem provoca danos em todos e os que têm um recurso que é que presta benefícios a todos os otários os otários não têm o direito a ser compensados por isso entende? quer dizer é lógico que há diferenças e normalmente as regras do direito faz-se o princípio geral depois tem-se fazer as exceções para tornar possível o princípio eu lembro quando estudamos em direito a gente dá o princípio o princípio da liberdade contratual pela hipótese são 10 páginas ou 20 depois vem o resto do calhamaço com as exceções e a gente lê lê, lê, lê aquilo passa tantas exceções não tem liberdade nenhuma e depois chegámos ao fim e dizemos se eu não tinha as exceções eu não podia ter a liberdade portanto eu não tenho dúvidas que depois na construção do sistema vai haver países pobres que nem recursos humanos nem recursos industriais nem ambientais têm e de certeza que vai ser assim e que vamos ter que haver exceções nas contas percebe e portanto e que vamos ter que procurar aqui equilíbrios e que o sistema não vai ser perfeito entende percebe e portanto a questão está tem que haver um sistema de contas um princípio uma base e depois vamos ter que fazer as exceções percebe eu não sei se lhe respondo não estou a responder isto economicamente percebe porque também não vou estar eu acho que já faço um esforço enorme para ir por campos digamos por sear as alheias mas no meu quer dizer a visão que eu tenho disto é que e depois vai ter que haver alguém que faça essas contas em termos globais e alguém quer dizer que será um NU com novas funções com esta função de servir de intermediário das compensações e de reinvestir em países como esses quer dizer em termos globais pode estar a reinvestir num país a recuperar ecossistemas mas sabe que os benefícios não ficam lá eles vão ser dispersos por todos mais uma vez eu não sei se lhe respondi aquilo que me é permitido neste momento obrigado estava ali uma questão e outra aqui e depois aqui boa tarde eu já agradeço a sua intervenção realmente este conceito do condomínio e da terra parece-me realmente muito interessante aliás eu já tinha ouvido falar disto já há uns anos acho que a primeira vez foi um lançamento no âmbito da Quercus acho que foi em 2010 que esta ideia foi lançada ainda é mais há mais tempo mas pronto eu já tinha ouvido realmente falar disto mas tenho ficado um pouco perplexo porque realmente é um assunto em que ninguém pega e portanto a minha pergunta tem a haver bom eu não sou jurista portanto peço desculpa se esta pergunta é um bocadinho ingénua mas sou um cidadão preocupado com estas questões da sustentabilidade e realmente aquilo que falou aqui são questões essencialmente de bom senso e de ética que é definitivamente algo que não está na agenda política e pior ainda não está na agenda mediática portanto são assuntos quase invisíveis para a opinião pública é uma coisa gravíssima e a minha pergunta para si era qual é que tem sido a receptividade porque falou-se aqui muito pouco do lado político disto quer dizer os decisores políticos como é que recebem esta ideia quer dizer falou por exemplo não sei se levou esta ideia por exemplo às conferências internacionais patrocinadas pela ONU que infelizmente têm tido o sucesso que toda a gente sabe aliás o insucesso obviamente e portanto a minha questão é por um lado que receptividade é que vê nos decisores políticos se é que há alguma e portanto qual é que é a possibilidade disto realmente ir para a frente porque eu percebi propõem uma candidatura património imaterial da UNESCO a UNESCO é uma organização ligada às Nações Unidas as conferências internacionais das Nações Unidas enfim têm tido os impactos que a gente sabe portanto como é que vê isto e como é que vê eventualmente entrarmos na esfera dos decisores políticos porque acho que aí é que vai ser vai ser a possibilidade de pôr isto verdadeiramente e também na agenda mediática porque é o outro lado importante portanto a minha questão é aqui outra questão mas eu acho que é importante Paulo pensar nisto também à luz da única tentativa que houve de fazer alguma coisa neste sentido que foi o protocolo de Kyoto e as atuações climáticas e que não e que neste momento estamos sem protocolo não é? e estamos a regredir em vez de evoluir por favor eu percebi que realmente a proposta apresentada tem um cunho muito jurídico e nesse sentido parece-me que é importante de qualquer maneira eu estava a olhar para aí mas olhando naquilo que não estava a ser dito e nesse sentido acho que acho que há aqui na postura e naquilo que não é dito uma postura muito antiga isto é muito muito antiga antiga porque eu acho que o ambiente impõe inovação e mudança muito mais rápida logo a partir desta apresentação das coisas do ponto de vista da palestra eu acho que isto já está ultrapassado porque acho que a postura é uma postura de alguém que sabe e que está muito separada de todos nós exposições atrás de exposições repare que se repetem são importantes sem dúvida mas não há outros modelos de fazer que as coisas avancem de uma maneira mais rápida até mesmo pelo pelo facto vai-me desculpar de estar vestido a calça preta a camisa branca há toda uma toda uma linguagem de posse que está do lado de quem não fez ou não recebeu e é essa a proposta que eu vinha a fazer a partir da educação das pessoas e de uma ética kantiana sem dúvida mas que começa na educação porque há aqui uma genética de propriedade logo à partida nós estamos imbuídos de que tudo é nosso e isso transparece exatamente em todo o resto na maneira como vestimos na maneira como agimos o seu discurso transpira vai-me desculpar mas transpira muito ainda o ex-cátedra porque as suas propostas são giras mas há muitas propostas giras eu acho que temos de começar em desmantelar um pouco esta lógica do de cima e baixo temos que fazer nós saltar para aí as mudanças impõem isso percebe a palestra vai ser ultrapassada é apenas uma questão de moda de 40 50 anos no meu tempo de faculdade já se usava isso mas há que mudar digamos no seio da família em que nada provavelmente é meu e teu há essa questão da cooperação da harmonia da ética do diálogo de que tudo é de todos começa no berço mas dá-me a impressão que a sociedade está estruturada num outro sentido e que transparece exatamente em várias coisas que poderíamos inclusivamente vai-me desculpar a sua própria aliança é um sinal de propriedade bem temos aqui questões de metodologia questões de metodologia de conferência mais uma pergunta ou mais uma pergunta tem que me lembrar está ali outra eu na verdade sou-me porta-voz das perguntas do streaming das pessoas que estão a ver pelo streaming temos duas questões a primeira questão é uma das pessoas que está a ver gostava de saber a opinião do Paulo sobre as possíveis sinergias entre a ideia do condomínio da terra e uma campanha mundial para definir o ecocídio como um crime contra a paz o ecocídio? sim, o ecocídio e a segunda pergunta é mais do ponto de vista de um cidadão comum e o que é que ele pode fazer em relação ao condomínio da terra como é que o pode apoiar pedem duas ou três sugestões pode apoiar ok vamos tentar aquela pergunta como é que isto está em termos políticos a aceitação e depois ligado aqui outro em termos políticos eu não diria políticos não deixa de ser política nós temos que assumir aqui eu estou deste percurso de procura repare há aqui um percurso entre uma ideia inicial do condomínio e a forma de o pôr como um plano de o operacionalizar não é? e repare esta questão do patrimônio natural intangível é muito recente eu acho que a gente está conseguindo pô-lo no papel agora pode descansar no paper da próxima conferência tem uma semana que está a ser traduzido neste momento e portanto nunca chegamos a fazer propostas concretas como é que estamos a fazer agora porque também houve sempre esta consciência do percurso que tem que ser feito à procura do comum repare o modelo do condomínio é uma ideia que funciona que permite juntar o interesse individual e o coletivo mas o primeiro passo é definir o que é o comum que aconteceu nos prédios e que se conseguiu definir se nós no planeta não conseguimos fazer isso portanto também não temos condomínio e portanto este percurso está a ser feito e acho que agora digamos a partir do momento em que houve aquela sugestão do sistema patrimonial da humanidade e depois do sistema patrimonial da humanidade juntamos no barco as pessoas os cientistas do planeta que fizeram os limites e estamos a juntar agora os cientistas que fizeram a pegada ecológica eu acho que se estão a juntar os instrumentos necessários para tornar isto uma coisa que não é apenas uma ideia uma teoria para tornar um plano de ação e portanto eu julgo que a resposta que eu lhe posso dar agora é está-se neste momento a construir o plano de ação a fazê-lo para depois levar ao plano político digamos assim em termos de aceitação o que eu lhe digo neste momento por exemplo os Global Commons das Nações Unidas nós temos lá uma página nossa nós temos reuniões regulares com as pessoas digamos como mais o grupo dos Global Commons em que falamos tipo crizinalmente fazemos reuniões sobre isto portanto este é um processo de conquista digamos e uma conquista tenho de dizer com toda humildade quer dizer acho que aqui o grande desafio foi aceitar que não sabemos e portanto e como não se tínhamos ainda isto definido e avançámos um pouco com paixão inevitavelmente ninguém se mete num projeto deste sem paixão com o fato com camisa ou sem camisa é tão simples como isto eu devo dizer eu devo dizer comecei isto sem ser universitário como cidadão nunca fiz ideia de ser universitário e foi o próprio projeto que me tornou a levar para a universidade não era o projeto da minha vida ser universitário e palestrante e posso dizer claramente também às vezes olha tenho necessidade para me ouvirem e dizer aquilo que eu acho que a gente precisa às vezes de um carimbo de uma universidade para nos ouvirem um bocado e portanto neste percurso é o que lhe posso dizer há aceitação é muito interessante depois do último sim sim a ideia a ideia é para a ideia é a ideia é levar já políticos agora a serralos e vamos ver da parte da Unesco portuguesa à abertura vamos saber ao resto até que ponto o Ministério dos Nossos Estrangeiros se envolve da parte da Comissão Nacional já houve reuniões e temos o apoio percebe portanto isto é o que lhe posso apresentar neste momento o resto do caminho pronto não lhe posso lhe dizer mas em termos internacionais mais aquilo que eu disse o facto de termos de juntar cientistas internacionais nisto que são dos melhores do mundo pronto e aquilo que eu disse o nosso capital é uma ideia não é mais do que isso pronto quanto a isso quanto às suas observações que são mais de caráter quase pessoal digamos assim o que lhe posso dizer é que a gente eu o engraçado sabe que o meu percurso eu sou fotógrafo fotógrafo de natureza e comecei na Cuex com 15 anos sou o único fundador no ativo e o mais antigo porque na altura era o mais novo tinha 15 anos e portanto o meu percurso é de calça de ganga de de camuflado para fotografar aves estudei processo civil em frente ao nigo de águia real à espera enquanto as águias não voltavam estava processo civil porque eu nunca puse um pé numa faculdade eu fiz o meu curso sem ir à faculdade houve professores que eu não conheci porque dispensava da oral e nunca vi ao professor só só ia aos exames ali o meu pai as águias eu preferia as águias aliás para acabar o curso tive que prometer à minha mãe que eu acabava ok e portanto neste percurso eu cheguei e depois fui advogado cheguei a exercer e fiz o estágio da advocacia e lembro-me perfeitamente de uma vez que fui a um escritório de um tribunal e fui de mota em t-shirt e tudo mais e era advogado e nunca mais me atendiam cheguei a um ponto saquei do cartão olha minha senhora e não me ligava fui a casa pus um fato pus a gravata olha está aqui o fato está aqui a gravata agora dei-me lá e resolvi isto portanto a questão está olha para definir isto é preciso pôr uma camisa branca às bolinhas amarelas com a rosa e eu ponho se me provar que usar outra camisa aqui defende melhor esta questão ou seja qualquer uma para mim isso é porque eu acho que isto aqui não é o essencial e digo-lhe ou seja do que percurso que eu tenho percebe de quem andou no campo de quem nunca fez digamos da pose repara a gente pode dizer mal do jurídico e eu disse-o muitas vezes quem estuda direito e eu estudei direito contrariado entende até que percebi ao fim de bastante tempo que a gente pode dizer as coisas que o senhor disse que eu também já lhes disse e a gente chega à conclusão que a propriedade não é uma questão de propriedade o que é que é a propriedade? a propriedade é um sentimento humano é uma emoção humana não é? a propriedade é um sentimento e eu chego da minha casa olho à minha volta e sinto que aquilo é meu e o que é que fez o jurídico? o jurídico pegou neste sentimento humano psicológico do homem e deu-lhe uma abstração deu-lhe um reconhecimento que é valente dos outros humanos agora a propriedade depois a gente escreve num papel a dizer que a casa é minha agora eu não levo a casa comigo quando morro não é? a relação do privado em Portugal no direito privado tem muito mais força o direito privado em Portugal do que em outros países não é? portanto há aqui uma componente muito forte do direito privado em Portugal pronto mas agora estou a falar da essência da propriedade mas eu não estava a falar do fato a essência da propriedade quando se fala da propriedade do sistema comum mais uma vez isto não é propriedade eu expliquei isso bem é uma representação humana do sistema natural na nossa organização de homens mas é culturalmente apropriado é culturalmente apropriado percebe? a questão é esta quando o sistema não existe entre nós em termos culturais nós não temos nenhuma representação dele no nosso sistema nas nossas relações se eu fizer mal aquilo aquilo não existe é um resnúlius não existe primeiro que chega usa percebe? quer dizer portanto tudo isto é uma construção social e é e depois quando a gente diz vamos tornar o sistema terrestre patrimonio da humanidade são nós com a visão antropocêntrica a querer tomar conta apropriar isto repare o planeta existiu em termos como planeta sem soberania sem nada antes disso tudo isto é uma construção de construções sociais agora a questão está como é que nós humanos nos vamos organizar entre nós para manter o planeta a funcionar e portanto precisamos de construir aquilo que eu dizia abstrações que representem isto nas nossas relações que no meio da Rio Mais 20 entre os países que estão lá o comum e o planeta existam porque lá não existe a questão é esta eu entendo quer dizer eu demorei algum tempo no meu percurso de pensamento quando foi aquilo do Prestige que me deu origem ao condomínio quer dizer a estupidez que é pôr uma linha e o barco passar o barco para o outro lado e quando o pessoal vai para os dois isto é uma estupidez e os peixes e os peixes é a mesma coisa essa construção social assenta em construções muito pequenas quando a criança é educada na família quando a criança diz assim este livro é meu e não é do meu irmão logo aí são estas construções sociais muito pequenas de pequena interação essas sim continuam a moldar a pessoa como é que se vai construir uma construção social sobre o ambiente se todas as outras se mantêm como há 50 anos a questão é essa pronto estou a perceber quer dizer a questão é também que não é realista e acho que era um caos social agora dizemos que as fronteiras acabaram já viu os problemas que isso pode trazer a questão é esta e olha o percurso que me está a falar foi um percurso que demorei eu próprio dentro de mim a entender porque perante a situação do prestígio quer dizer e eu próprio dizia que eu estudava o direito e dizia que é que está tudo errado até perceber que o que está lá é fundamental que exista agora o que não está lá que é este sistema também é fundamental que esteja lá e que tem que estar em particular com os outros os dois têm que existir não é porque nós podemos agora dizer vamos acabar com os países e vamos ter todos os amigos meu amigo isso não vai acontecer e é um caos social percebe e essa questão da criança o senhor pode passar o resto da vida a dizer à criança que o livro não é dele que é de todos não é mas o sentimento humano de este é meu é inato percebe e a propriedade esta representação humana nasce precisamente com a agricultura a partir do momento em que repara uma coisa como é que nasce a propriedade nasce com a agricultura nasce a partir do momento em que eu fiz este terreno trabalhei portanto eu acho que os frutos deste terreno são para mim é aqui que nasce a propriedade o sentimento de posse é um sentimento e que a pessoa o ser humano quando fez isto ele não pensou em propriedade em nada o sentimento dele é dizer eu fiz isto os frutos são meus isto é um sentimento humano se alguém vai lá tirar ele vai lutar contra isso entra em conflito mas isso é uma questão muito interessante Paulo que é a aldeia global entra em conflito com quem? não é? dentro dela é o pior percebe? por isso é que tem que ter estas fronteiras não tem o inimigo comum o que normalmente estas famílias as aldeias as tribos têm como é que a tribo global encontra o seu não há limite à solidariedade pronto vamos pronto eu já tentei responder assim tem razão também tem alguns direitos sim pronto esta é a resposta que eu lhe posso dar agora as outras duas pessoas no internet na internet a sinergia entre o condomínio da terra e o ecocídio olha a senhora do ecocídio a Polly Higgins respondemos ontem a dizer que não podia não podia vir à conferência de novembro estou a responder para 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 a internet digamos assim mas sem dúvida nenhuma que isto já será uma outra fase e lembro que tentou-se que houvesse um desempenho penal ambiental e não se conseguiu e portanto inevitavelmente construindo um património comum há o uso do património comum que é contabilizável e há danos tão fortes ao património comum que deverão ser crimes contra a humanidade e portanto já houve já houve caminho que não se conseguiu fazer nisto mas quer dizer no tribunal qual é o bem que nós ofendemos para ser um dano contra a humanidade o que é que foi foi um dano ao sistema tão grave que já não é um uso normal do bem já digamos há aqui uma diferença entre o que é uma responsabilidade civil e uma responsabilidade criminal portanto e aqui então já estamos entrando na fase das sanções pelos danos que se fez esse património que são tão graves e que portanto inevitavelmente isto tem a ver com o ecocídio esta senhora do ecocídio é uma advogada que é conhecida como advogada do planeta e realmente é na luta pela configuração de crimes contra a humanidade isto é crimes contra o planeta que são tão graves que não é propriamente um uso mas é um crime pronto isso é a resposta que eu posso dar nós estamos em contacto com ela vamos ver que a evolução tem relação com a IG com esta advogada do planeta como como é que pode fazer ligarem como é que podem fazer para entrar nesta contribuir para a segunda pergunta como é que podem o que nós gostávamos é o que foi possível o que nós gostávamos depois de conseguir formular uma candidatura à Unesco as candidaturas à Unesco fazem-se a partir de países mas a ideia aqui muito mais do que a candidatura em si é criar um movimento de cidadãos que reclama este património que é de todos como da humanidade isto é é um bocado os cidadãos que dizem aos estados que há aqui um património que é realmente de todos ponto e que está para além dos estados e que está para além da lógica dos estados e portanto eu gostava que este movimento fosse um movimento de cidadãos do planeta da atual geração que fala também em nome das que vêm aí em que diz claramente que há algo no planeta que há um sistema comum no planeta que tem que ter regras de uso e portanto eu acho que a principal forma de podermos participar no condomínio da terra é que nós vamos fazer um novo site só para esta campanha internacional pós-conferência em que queremos discutir a criação deste algo global com reconhecimento jurídico que já existe mas que não tem reconhecimento jurídico e que a forma de participar é assinar digamos a candidatura é divulgar essa candidatura é os estados sentirem que há uma geração de cidadãos que os estados existem por causa dos cidadãos isto é o engraçado no panorama internacional os países quando estão nas negociações falam como se a humanidade que estão ali a representar que é o seu povo a humanidade não existe quer dizer ou como se o povo não fizesse parte da humanidade para todos os efeitos somos sempre seres humanos de vários povos todos pertencentes à humanidade agora o problema é quando supomos isto nas negociações internacionais é o intercindível de cada um não há o todo portanto aqui é digamos o cidadão reclamar este património de todos estes limites do holo-oceano para a nossa espécie e para uma série de outras espécies que é um património que é o nosso principal património e que é realmente de todos isto é a forma que tem de participar neste momento sim senhor não sei se ah para terminarmos agora essas duas últimas perguntas está aí outro senhor sim se faz favor Eva eu era mesmo um comentário muito breve pensava que já já estava mesmo no final realmente há muitas ideias muito giras mas há poucas ideias brilhantes e eu penso que esta ideia do condomínio terra é uma daquelas ideias brilhantes que surgem uma vez na vida e o Paulo Estado parabéns em relação a isso por outro lado também nem todas as ideias brilhantes fazem o percurso que esta está a fazer ou seja em direção à construção de um conceito eu penso que lentamente desde 2007 esta ideia brilhante tem estado a fazer esse percurso para tentar transformar-se num conceito aqueles tais conceitos que podem ajudar ou contribuir para que se encontre uma solução comum o Paulo disse que a sua grande esperança reside no improvável e eu espero que o mais provável não seja tal como aconteceu na União Europeia que em menos de meio século tivemos duas guerras sanguinárias andámos a matar-nos uns aos outros e só depois disso é que finalmente nos juntámos a uma mesa e tentámos encontrar uma solução eu espero que realmente não continue a destruição do planeta até uma situação que quase não tem recuperação portanto eu espero que esta ideia permita que as pessoas pelo menos reflitam sobre a destruição e sobre a necessidade de proteger os bens comuns e que realmente comecem a sentar-se numa mesa mesas pequeninas mesas redondas pequeninas duas, três pessoas mas que gradualmente se transforma numa mesa grande onde todos possam participar muito aberta como é evidente ninguém quer impor esta ideia mas é uma ideia para discutir e está aberta como é evidente a contributos de todos gostei muito da apresentação do Paulo que dessa maneira foi um pouco nova para mim que não sou dessa área só que fiquei um pouco decepcionado com a última resposta que deu porque eu acho além de assinar petições etc temos outras maneiras de o cidadão se mobilizar e justamente aquilo que sei que o Paulo faz da floresta comum o apoio ao voluntariado na área da floresta e em outras áreas do ambiente como houve aquelas campanhas de limpeza Portugal há dois anos ou três anos e muitas outras coisas acho que isso mobiliza as pessoas aumenta a consciência das pessoas educa e acho que isso depois pode até resultar em mais assinaturas sim pronto falta aqui mais um acho que uma grande vantagem desta proposta é que tem uma ideia muito concreta em que toda a gente se pode reconhecer uma ideia que é quase visual e que estas ideias são fortes do outro lado tenho uma pergunta que é se foi impossível criar e continuar o mercado do carbono que era relativamente simples comparado com aquilo que está a ser proposto aqui onde é que está exatamente a diferença o que é que esta proposta faz com que haja uma expectativa ou pelo menos uma esperança de que será alguma vez possível e tem que ser relativamente rapidamente possível fazer isso em todas as dez áreas do gráfico onde é que reside exatamente a diferença entre o foi antes de Kyoto e o sucesso que esperamos todos deste propósito sim sim senhor estas duas pronto dou toda a razão eu também devia ter falado na recolha das rolhas o projeto de recolha das rolhas sobretudo do Flesta Comum que realmente é um projeto de incentivo à Flesta Autóctua pronto são formas realmente de participar só que a Coercos tem além destes dois tem mais outros projetos qualquer um deles é para este sistema comum e portanto eu não falei destes específicos são aqueles que eu coordeno porque há muitos outros dentro da Coercos que se pode falar e que se pode incluir naquilo que se pode fazer e que estamos sempre a trabalhar para o condomínio da terra este foi especificamente para esta candidatura foi esse o sentido da resposta mas entendo a sua intervenção pronto quanto à questão do Kyoto o que difere aqui realmente a Kyoto são duas questões prévias a Kyoto parte de uma divisão de cotas acordada que tem a ver também com a capacidade de poluição e depois sobre isto estes direitos que são distribuídos que é logo aleatório no sentido que tem a ver com a capacidade de poluição instalada se eu não usar a cota eu posso vendê-lo ora bem e mesmo podemos falar do RED o sistema de redução das áreas de desmotação das florestas mesmo o RED é sob a mesma lógica como é que funciona o RED eu tenho uma floresta de 10 milhões de hectares eu estou a deitar abaixo 2 hectares 10 mil por ano 2 mil hectares para o ano só deito mil e eu vou receber pelos mil que eu não deitei abaixo só que o resto todo da floresta que lá está não existe porquê? porque consideram que aquela floresta que lá está que está a prestar serviços não é adicional portanto eu só adicionei ao sistema porque eu deixei deitar abaixo X e portanto é sobre isso que eu recebo e a mesma coisa o meu raciocínio do RED é o meu raciocínio do Kyoto eu tenho X se eu baixar tenho um crédito que posso vender para o outro ora bem a questão está nós temos que meter nas contas não só aquilo que nós deixamos de deitar abaixo na floresta mas toda a nossa floresta que está a prestar serviços para todos e agora comparar todos os serviços ambientais que cada um tem com os danos que cada um tem não é uma questão de cotas é os danos que cada um presta portanto a diferença é meter o positivo nas contas percebe? quer dizer a grande diferença entre isto que está aqui e o que o outro o que o outro é quanto é que tu fazes menos do negativo e isto na essência é quanto é que tu fazes mais do positivo e acha que isso vai ter mais efeito e isto tem efeito porque altera a regra do jogo da predação percebe? porque a questão está fazer natureza fazer positivo hoje não existe percebe? e portanto o alterar uma economia de predação da natureza que foi construída sob retirada da natureza para uma economia em que fazer que continua que continua que continua não é? por isso é uma economia que porque é que este está a ter sucesso e o outro não tem porque é que nós quer dizer repara o que é que a gente precisa para as próximas gerações mais autostradas ou mais florestas a produzir serviços ambientais se eu fosse primeiro-ministro de um país não interessa não interessa se eu metesse o meu dinheiro todo porque sou ambientalista e tal a recuperar ecossistemas a fazer a floresta autóctua que só daqui a 40 ou 50 anos é que está adulta não é? eu estava a meter dinheiro num buraco num buraco que desaparecia e estava a condenar toda a minha geração ao diletério económico se eu me tivesse em autostradas eu já ia e já tinha retorno percebe? ou poderia ter algum não é? quer dizer pelo menos tinha está percebendo de fazer autostradas mas pronto a questão está o fazer positivo para uma economia verde tem que ser uma economia capaz de prestar serviços ambientais capaz de aumentar a biocapacidade do planeta em vez de a destruir e para fazermos isto aquilo que se faz de positivo tem que entrar nas contas não é? que o outro o positivo não entra mesmo as florestas que entram em quioto é aquilo que nós deixamos de deitar abaixo é que eu sou compensado por isso só o resto da floresta não é considerado adicional isto é o perverso em quioto não é? porque uma pessoa que não tenha uma cota para deitar abaixo que tenha a sua floresta sempre preservada e que nunca tenha deitado abaixo não tem direito a nada porque não deixou de deitar abaixo isto é altamente perverso altamente perverso a diferença é esta pois e assim encerramos esta conferência de facto esta como dizia a Iva é uma ideia brilhante esta de condomínio da terra tem problemas imensos problemas até de descodificação não é evidente a toda a gente portanto é preciso fazer aqui um trabalho que eu acho que tem que ser um trabalho de árduo de comunicação de simplificação para chegar alguém dizia aos mídias para chegar aos políticos e para chegar a todos aqueles que tomam decisões ou descrevendo jornais ou decisões políticas sem ter tempo para perceber os sistemas e sem ter tempo muitas vezes para refletir portanto a ciência aqui é fundamental a cidadania também e acho que a mudança e isto aponta para uma mudança que é fundamental mas todas as mudanças são extremamente complexas a humanidade tem mudado ou por avanços tecnológicos por exemplo ou por grandes rupturas portanto são as grandes mudanças esperemos que prefiro o avanço tecnológico apesar de tudo prefiro o motor de combustão a uma grande ruptura é uma grande ruptura social ou ambiental mas é uma mudança que é lenta neste caso mas que é fundamental e fecho com uma frase do Einstein que eu não sei se é bem assim mas que tem duas coisas que o Paulo aqui disse e que eu acho é o Einstein não é? é o Einstein ele dizia por um lado não se resolve os problemas nem da mesma maneira nem com as mesmas pessoas que os criaram portanto aqui há uma nova cidadania com uma nova ética a criar e depois outra frase que eu acho que é muito animadora dele que é qualquer coisa também deste género toda a gente toda a gente acha que algo é impossível até que alguém o inventa e deixa de ser e eu acho que isto é são duas frases de um gênio não é? de um gênio e que são um bom alento para encerrarmos esta conferência muito obrigada a todos muito obrigada ao Paulo especialmente